Fala aí galera do canal, tudo bem com vocês? Porque eu estou maravilhoso, mais um ano começando e volta às aulas também já está próximo E mais um ano eu vim aqui na Lepoca também, que é essa papelaria fantástica Ano passado eu vim mostrar pra vocês todo o meu material escolar, minha seleção das coisas que eu julgava super importante E mais um ano estamos aqui, eu vim conhecer outra Lepoca, que é a Alphaville E aqui está tendo três sols pra cada um agora, que eu já estou suando, cinco segundos que eu estou aqui fora Então vamos entrar pra conhecer a papelaria e ver meu material escolar, bora Eu acho importante a gente começar por caderno, né? Caderno, se eu não tiver aonde escrever, aonde colocar as coisas, não tem aula É claro Se liga, eu sou muito fã de Rick and Morty, então eu já vou pegar um, que é bonito Pegar dois, três Um, dois, três Vou pegar uns sete cadernos, né? Que eu acho que dá pra todas as matérias Tirando os cadernos mais grossos, que dá pra duas Isso aqui, gente, que ainda nem estreou, mas eu já gosto disso Porque eu adoro Homem-Aranha, é isso aí, fechou Chega mais Bom, continuando pro caderno aqui Simpsons, porque eu acho que se for ter um desenho, não pode ser desenho de criança no caderno, né? Vou pegar um grande do Simpsons E esse aqui também tá maravilhoso Ah, a casa de papel, parça Essa foi a série que eu passei um bom tempo no meu 2018, eu acho justo, em 2019 Um caderno deles também Bom, caderno tá tudo certo, agora bora pra caneta Bora! Chegamos nas canetas, que são itens muito importantes E aqui tem duas das minhas preferidas Aqui tem essa caneta, que vocês não sabem Ela, tipo, apaga Então assim, você pode escrever, aí você pode usar a borrachinha que vem na ponta Ou uma borracha normal E você sabe que isso aí é muito útil, né? Você pode usar como se bem entender, seus amigos e tal Você pode usar pro bem Você pode usar pro lado das trevas também Mas, cara, eu surpreendi quando ano passado eu tinha a caneta azul E falava pra vocês que foi sucesso Confia no que eu tô dizendo Peguei umas quatro, cinco Eu pego as coisas em quantidade, porque eu não sei vocês, mas eu sou ótimo pra perder as coisas Eu sou ótimo, eu estou lesado Tenho certeza que meus amigos me passam a mão em tudo E aqui caneta também, que tem caneta normal Só que tem um diferencial Porque pelo menos as minhas canetas, eu ficava bravo na escola, cara Porque, tipo, ela nunca vai até o final, sabe? Porque você acabou, sei lá, quebrando a ponta e tal As canetas são frágeis, né? E essa aqui, mano, tem a ponta de inox Então não tem erro Inox é tipo o adamantium, sabe? Do Wolverine Não tem como quebrar, não Então fica a dica aqui, porque não tem magoações Uhul! E lápis de cor é muito bom também Porque eu sou bom de desenho Na aula de artes, pelo menos, eu represento Se nas outras matérias não muito E tem, mano, da BIC também Que a BIC, pra quem pensa, não é só aquelas canetinhas azuis do Enem, não Aqui, ó Tem lápis de cor, resistente É isso, fazer autodesenho Bora Deixa eu ver Régua Cara, ela tá tão uma sua Bom, eu não sei o que vocês estão Mas eu acabei de sair do segundo Então eu entro pro terceiro Segundo ano do colegial Eu me arrependi de não ter um armazém de régua Fiquei, cara, em física, em tudo E tem química Ah, não Então assim, falo pra vocês Que esse ano eu não vou passar nervoso de novo, não Já vem aqui pras réguas E é bom que tem régua Eu vou pegar tudo a régua marca-texto Que aí não tem eu Você vê seu amigo com a régua Se ele abrir a mochila e a régua ativar dentro Você já Ui Pega aqui Então eu vou pegar Vou pegar essa Vou pegar uma rosa Vou pegar quatro réguas mesmo Eu sou rica Agora, que é a parte importante Todo ano minha mãe gosta de plastificar tudo Meu caderno, ela gosta de pôr nome Ela só não me plastifica Senão eu não ia respirar, eu acho E tem vários aqui Minha mãe vai ficar orgulhosa de mim Só que tem um Esse aqui, ó Esse aqui é massa Me chamou a atenção Porque é lousa autoadesiva Tipo, você plastifica, sei lá Seu caderno Ou não Você pode passar uma parede Na sua mesa Na sua escrivaninha E você pode, tipo, escrever Igual como se fosse lousa de colégio Sabe? O quadro negro Que você, mano Com giz e tal Acho que isso aqui é presente A minha mãe vai gostar Vamos guardar Importante Que sabe quando você Enfim Quando dá ruim Você precisa colar as coisas Trabalho de arte também Sempre dá junto Essas coisas Pra todos os trabalhos Fita corta fácil Eu adorei o nome Adorei a função O objetivo Dessa fita Porque vocês não sabem Eu perco a paciência com isso Quando você, mano Vai cortar assim A fita E aí, saca Você vai no dente Aí vai no dente Fica babado Ou você vai querer na mão Aí a fita gruda Com a outra É horroroso Isso aqui corta fácil Tá me prometendo Que eu vou fazer assim, ó Eu vou ter minha fita cortada Então vale a pena Levar pra casa Muito importante Esse ano também Uma coisa que eu percebi É que eu tive que fazer Uma porrada de trabalho Assim E direto Eu tinha que imprimir coisa Aqui, imprimir coisa ali E de verdade Eu tive que entregar Bastante trabalho E uma coisa que me faltava Direto Era a folha Então achar a Max Vai me resolver Esse problema agora E eu tô falando Que eu vou levar 150 folhas pra casa agora Vou fazer meu TCC Hoje mesmo Outra coisa importante Que eu Esse ano Eu acho que eu fui bem dedicado Pelo menos com o meu material Eu tive que fazer Bastante anotação Bastante coisa E os post-its Me salvaram bastante Eu acho que De todos esses Eu acho que é legal Pegar uns post-its diferenciados Pra você deixar a anotaçãozinha Pra separar a caderno também Se liga Tem um flag Que ele é menorzinho Eu acho que consta Pra separar Página de caderno Matéria de matéria E tem esse cascata também Que é todo chique Eu gosto de chegar No nojo Na escola Depois volta as aulas Você chega com as coisinhas Tudo bonitinhas Diferenciadas As pessoas ficam te invejando Um monte Aqui é bom Pra deixar minhas notas Cadê? Pegar Vermelhinho Pegar um azul também Pra separar as páginas Glória a Deus Pô, acho que agora Pra colocar tudo isso Eu precisava de um estojo Era bom Os estojos ficam exatamente aqui Mano, depois eu acho Que é partir pro caixa, né? Ver se falta alguma coisinha Deixa eu ver Cara, estojo é um negócio peculiar, né? Porque você vai ficar com ele o ano inteiro Não é igual caneta Alguma coisa que às vezes você troca Você compra outro Tá, vamos ver Acho que pra direito, né? Eu tava pensando em pegar esse Mas eu acho que a galera da escola Ela não ia achar Que combina muito comigo, não Então vamos voltar aqui Hum... Cara, eu sempre gostei De estojo básico, assim, sabe? Não gosto de muito frufru, não Aqui, ó Ó lá Esse estojo é igualzinho Que eu peguei no passado E vai de novo Significa que aqui, mano Me dei bem Esse estojo bom é assim Grande Direto e reto Sem muito frufru e bolsinho, não Boa Bora pro caixa Não Bom, eu gosto que chegando no caixa Sempre tem uns extras, né? E aqui tem a fita mágica Eu sei que eu já comprei a fita Que corta fácil Só que essa aqui é mágica Então é boa A boa dupla, né? A que corta fácil e a mágica E aqui é bom que, sei lá Se der algum ruim no seu trabalho De escola Às vezes, sabe? Quando você apaga com a borracha Tudo torto Aí fica meio Fica ruim o papel Enfim Você passa por cima E ela, mano É transparente Sem brilho nenhum Então dá pra escrever por cima Seu professor não vai nem notar Se eu não contar pra ele Tá aqui Se compra duas Ganha uma Já tá mais que bom Tá Aqui Vamos ver se tem mais alguma coisa Isso aqui eu já peguei Já peguei Hum Dois, três Pô, cara De novo, cara Essas canetas às vezes, né? Porque isso aqui é quem gosta de capricho, gente Eu não falo que eu sou um garoto muito caprichado assim No negócio da escola, né? Mas eu acho que é bom pra organização Se separar em cores E aqui é Intensity Então, mano Tem a escrita precisa e cores fortes Eu acho importante Pra você poder ver tudo que você escreve Pegar uma Uma de cada, né? Tô podendo? Bom, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero de coração que vocês tenham gostado Eu acho que eu peguei tudo que eu precisava Acho não Tenho quase certeza, né? Tudo que eu julgo necessário Pra esse meu ano sair tudo certinho Mas vocês acham que eu esqueci alguma coisa? Comenta no vídeo aqui embaixo Que eu juro que eu volto na Lepoque Pra pegar tudo Pra não faltar nada Pra esse ano que vem aí E, ó Faz o seguinte, então Deixa o seu like Se inscreve no meu canal E eu juro que se vocês Forem fofinhos com esse vídeo Deixando o seu like Se inscrevendo Vão ter muito mais vídeos aqui Mais frequente, né? Com mais frequência Então, tamo junto Beijo e abraço pra vocês Até o próximo vídeo Tchau, tchau